Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita dando continuidade à nossa série especial de Natal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar essa sobremesa perfeita com apenas três ingredientes. Uma sobremesa prática, fácil e deliciosa. Gente, uma ótima sugestão pra você fazer aí na ceia de Natal ou ano novo. Então vem comigo aprender essa delícia. Vou começar adicionando duas caixinhas de leite condensado. Eu tô fazendo a receita pra render mais, mas se você quiser pode reduzir, tá? Vou adicionar três limões espermidos, vou misturar bem e experimentar pra ver se tá bom. Se não tiver, eu vou colocar mais limão. Já misturei e olha a consistência que ficou. Eu já provei e o sabor de limão ficou bom, mas se você quiser, você vai experimentar e acrescentar mais. Aqui eu tenho dois pacotes de bolacha wafer triturada, tá? Eu tô usando a de chocolate com recheio de baunilha. Mas você pode usar qualquer biscoito que você quiser. Pode ser até o biscoito maisena. E eu escolhi, gente, fazer na taça, tá? Mas se você quiser, pode usar uma travessa. Eu escolhi fazer na taça porque fica mais bonito, né? Como é pra ceia de Natal. Então vou começar fazendo uma camada aqui do nosso creme de limão. Prontinho, coloquei aqui o creme de limão. Agora eu vou fazer uma camada de biscoito. E a quantidade é a gosto, tá? Vou fazer mais uma camada do creme de limão. E o processo é esse, tá, gente? Você vai montando aí conforme o seu gosto. Vai fazendo a camada de creme, vai fazendo a camada de biscoito, a quantidade que você quiser. E a gente vai finalizar com a camada do creme de limão. Essa sobremesa, gente, lembra muito o pavê de limão. E se você não gosta muito de limão, você pode estar fazendo com o suco de outro sabor. Você pode fazer com o de maracujá, que também fica muito bom. Terminei de colocar aqui nas taças e renderam cinco taças. Gente, então rende bastante, tá? Como eu usei duas caixinhas de leite condensado, rendeu essa quantidade. Agora eu vou colocar uma cerejinha aqui por cima, só pra deixar com aquela carinha de Natal. Mas a decoração fica a gosto de vocês. Pode colocar raspas de limão, pode colocar um pouquinho do biscoito triturado em cima, que também fica muito bonito. Agora eu vou levar à geladeira por umas duas horinhas ou até que fique bem geladinho e já volto pra finalizar com vocês, tá? Prontinho, nossa sobremesa já está bem geladinha. Gente, olha só que charme que ficou essa sobremesa. Me diz aí se não é a cara do Natal, né? Vai ficar lindo na mesa da sua ceia de Natal. E sem falar que o sabor, gente, fica incrível, fica delicioso, porque limão com chocolate é tudo de bom, né? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais por aqui, deixa aí nos comentários, tá bom? Comenta assim, quero mais sobremesa com três ingredientes que eu vou fazer pra vocês. Olha só a consistência, a cremosidade que fica essa sobremesa de pertinho, gente. Olha só que delícia! Pode fazer essa receita sem medo, porque eu tenho certeza que todo mundo que provar vai gostar. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Fiquem ligadinhos aí no canal, porque vem muita novidade ainda pro Natal e pro Ano Novo também, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma receita. Um beijo e até a próxima!